Fala galera, bisquinho aqui fala o Tom e sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. Hoje é domingão, dia de ficar tranquilo. E como eu fiquei até tarde ontem na live, não deu pra eu fazer um vídeo, mas o que que acontece? Por ser na comunidade do canal pra vocês me mandarem perguntinhas, o Breno K perguntou se você fosse ativar uma Requiem em um stand, qual seria? Qualquer stand mesmo. Assim, a versão Requiem ela é muito aleatória, mas digamos que você tá falando só de um aumento de poder. Eu queria ver três stands, que já na verdade são stands que eu acho particularmente muito forte. Heaven's Door, que é um stand que eu acho muito poderoso. O Purple Waze, que é outro stand extremamente poderoso. E o Wario Repórter da parte 6, que também eu acho que é muito poderoso. Esses três stands com aumento de poder seria surreal. O brasileiro Nato perguntou, é possível que em um arco futuro o Kars e o Santana voltem? Se sim, como seria? Lembrando sobre o universo da parte 6, toda aquela troca e tal. Se ele fosse voltar, ele voltaria supondo na parte 9, né? O Kars talvez, porque de certa forma ele tá vagando no espaço infinitamente. E tem três possibilidades. O Kars cai na Terra como um meteoro e consegue sobreviver e começa a caçar as pessoas. Só que agora ele vai ter que desenvolver um stand. A segunda possibilidade é um novo Kars, com pensamentos diferentes, com uma outra vida, com uma outra história, totalmente diferente. Fazendo alguma coisa maluca, sei lá, desenvolvendo um stand também. E uma terceira possibilidade, era um universo onde Kars conseguiu dominar o mundo. Ele conseguiu vencer o Joseph. Que nem um jogo que mostra que o Dio conseguiu vencer o Jotaro. O Kars vencendo o Joseph. E assim o Jotaro nem nascendo e blá blá blá. E talvez uma quebra de universos ali. Um novo stand tipo de 4C que pode viajar entre os universos, alguma coisa assim. E aí eles encontrassem um universo onde o Kars estava lá. E talvez o Santana, o Amor e o ACDC também estariam vivos, vamos dizer assim. O Mark comentou, se não tivesse os Rokin da parte 5, você acha que existiria uma outra forma de derrotar o Diavolo? Seria difícil, mas eu acredito que sim. O Diavolo naquela parte final ali, ele perdeu totalmente a postura que ele tinha de vilão super poderoso. Que escondia a sua autoridade, não sei o que lá. Ele fica muito desesperado. O Bruno já estava praticamente morto. E ele estava tremendo de medo do Bruno descobrir quem era ele e tal. Ele estava muito afobado e desesperado com medo dos outros. Ele se achava superior, mas ele estava com muito medo. E talvez tinha assim uma possibilidade. Se os heróis se unissem ali, alguma coisa assim. Sei lá, véi comentou. Se pudesse reviver um vilão de Joe, o Joko seria? Já quis meter a porrada em alguém? Eu já quis meter a porrada em alguém? Eu não. Mas um vilão de Joe que eu queria ver revivido. O Diavolo já reapareceu tantas vezes que eu acho que seria até estranho falar ele. Mas o próprio Diavolo, eu achei o fim dele muito, muito terrível, tá ligado? Seria interessante ver ele novamente. É o Hexa, comentou. Você acha que o Valentine e o D4C poderiam ir numa dimensão que o universo não resetou? Provavelmente sim. Eu sei que o jogo Ace of Heaven não é canônico. Mas basicamente aquilo ali aconteceu. Então, indícios dizem que sim, poderia acontecer. O Bode comentou. Então, se você usar a flecha com o stand, você queria ter. Tipo Star Platinum, Silver Sariot, Gold Experience, etc. Manda salve pro Sapinho-chan. Fala, Sapinho-chan. Esqueci de perguntar, mas você vai fazer uma série de Urbizarra de Venture? Robloxzinho? Não sei se eu vou fazer sério. Talvez eu faça vídeos em live e eu vou postando lá naquele canal. Mas uma série sério, eu não sei se eu vou fazer. E sobre a outra pergunta constante que eu gostaria de ter? Ravensdor. Eu acho que é um dos stands mais... Versáteis. Ele não é bom pra luta. Eu não queria sair lutando contra todo mundo também. Ele é muito versátil no dia a dia. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso reescrever uma pessoa ali e ela vai lá e faz o que eu quero, entendeu? O único problema é que eu não conseguiria escrever em mim mesmo, né? Brasileiro Nato novamente comentou... Por que não uso mais Ramon na série? O Ramon foi esquecido ou ele ainda é conhecido pelo mundo? Depois da parte 3, o Joseph era o último usuário de Ramon praticamente. E eu acredito que ele nem vai usar mais. Porque veio os stands, veio o Spin. Vai ser impossível que falarem de Ramon novamente na série. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é um poder que é muito parecido com o de Hokuto no Ken. E aí o Araki quis mudar a fórmula, criou os stands e depois criou o Spin, que é um negócio giratório, não sei o que lá. E eu prefiro assim, o Ramon era muito parecido com outros animes mesmo, que é um poder que sai de dentro do corpo e tal. Os stands veio pra inovar, é um corpo físico, com alma e tal, é mais diferente. Até o Spin também é um pouco mais diferente do que a gente tá acostumado nos animes. Martin Klenubing Solid, desculpa, eu não sei se é o nome errado. Qual seria o requiem do stand do Joseph e suas novas habilidades? Bom, basicamente ele pode prever o futuro usando uma câmera e tal, assim. Então sei lá, tipo, ele poderia prever o futuro sem ter que quebrar uma câmera, prever o futuro mais precisamente, podemos dizer assim. Se ele tivesse um requiem, ele conseguiria ver a localização exata do Dio. New Gamer BR, quem venceria uma batalha? Rei Ra ou Wonder of U? Aí você vai ter que ver o Batalhas Bizzarras aí. Eu não tenho certeza exatamente quem venceria, que um sobressai o outro de certa forma. Mas a gente vai ter que esperar o Batalhas Bizzarras, que aí a gente vai analisar cada um com calma. O Produção Blizzard comentou, ele comentou duas vezes. Se o cara tivesse um stand, qual seria? Provavelmente seria aquelas próprias lâminas dele. Aquilo ali já é muito baseado num stand, num stand no próprio corpo dele, e não iria diferenciar muito daquilo. O Victor BG. Em sua opinião, qual o pior personagem de Jojo e por quê? Pra ser o pior personagem tem que ter muitas outras características. Por exemplo, um personagem que teve a sua pior desenvolvimento na história foi o usuário lá do The Sun. Então pra mim isso é um pior personagem, você nem chegou a ver ele. De personalidade seria o Shigeki. Bom, eu acho que o Shigeki é um dos mais chatinhos, né? Mas ele é um personagem que você dá umas vontades e dá uma porrada, não dá? Ou se você tivesse falando o pior usuário de ser mais fraco, seria eu acho que o stand da Holly. Ela nem conseguiu utilizar o stand. O Rick Towers comentou... Tom, digamos que tenhamos uma parte 9. Você acha que ela vai se passar na Itália ou na Flórida? E o protagonista de Arnold Jolini no universo de Estiba 1? Porque esse novo universo de Estiba 1 segue esse padrão de protagonistas iguais. E lugares aonde se passaram as partes dos universos anteriores. Cada parte vai avançando no tempo e leva em conta os acontecimentos da vida real, hein? Então será que talvez a parte 9 vai se passar durante a pandemia do Covid? Caso essa parte fosse entre 2019 e 2020? E pra cima, que ainda não acabou? Provavelmente vai acontecer algo assim mesmo. Cada filho e neto que a gente conhece nesse universo original, no universo de Estiba 1, é totalmente diferente. Eu acredito que sim. Talvez vai ser a aparência deles, talvez um personagem muito parecido com eles, mas com nome diferente. Ou talvez o mesmo nome, com aparência totalmente diferente. Mas sobre essa pandemia, eu não acredito que não vai ter nada relacionado. Até porque não acabou, a gente não sabe o que tá acontecendo ainda. Pelo menos aqui no Brasil ainda não acabou, tem país que já tá normal. Mas sobre isso eu acredito que não. O Enzo Guedes Pereira, você leu meus estandes no site no próximo vídeo? E não enrola pra ler. 3 horas e você só leu 9 estandes. Meia, eu não li só 9 não, hein? Tinha gente falando que eu li com as 50. Não é que eu enrolo, é por causa que eu tenho que bater um papo, conversar com a galera, pra eu ver os estandes. Eu li até que bastante. Mas aparece na livezinha de sábado agora, que eu vou ler mais alguns lá. E aí quem sabe você aparece ensino. Constanze. Você acha que o Dio venceria se ele estivesse no lugar do Put na parte 6? A parte 6 com o Dio vivo é o Ace of Heaven, o jogo. É praticamente a mesma história. Então eu acho que ele não venceria. Porque o Star Platinum iria evoluir também. Luiz Eduardo. Foi você que desenhou a sua foto de perfil do canal? Foi, fui eu que desenhei. Você gostou, Luiz? Tiago Moraes. Fala de estandes que derrotam o Gold Experience Rick Yen. Ó, falando brevemente aqui quem que eu acho que derrotaria o Gold Experience Rick Yen. Talvez o Bite the Dust do Kira sobressaía? Talvez, não tenho certeza. O Ship Trick? Talvez, se grudasse nas costas do Giono, quem sabe? O próprio Silver Shariot Rick Yen? Talvez também, né? Mas é muito difícil de falar isso, porque a habilidade do Gold Experience Rick Yen é própria para o Diavolo. Então não se dá pra saber sobre outros personagens. É, Nikita Setichin. Eu acho que é assim que se pronuncia. Desculpa se eu falei errado. Você acha que o salvador do Josuke é o pai dele? O pai do Josuke é o Joseph. E por que o Joseph ia estar com aquele penteado ali em Morioh do nada sangrando? Não faz muito sentido. Não é o pai dele. Aquela cena ali... É só uma desculpa pro Josuke gostar do seu penteado. Não é um cara aleatório que ajudou ele quando criança e agora ele é apaixonado pelo cabelo daquele cara. E agora ele sempre usa esse cabelo. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por fazer as perguntinhas. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até amanhã. Fui!